Boa tarde, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós estamos começando o Rosário da Vida. Estou muito feliz de poder encontrar com você todos os dias, aqui ao meio-dia. Muito obrigado mesmo. Nós começamos o Rosário da Vida porque nós queremos oferecer uma rosa para Nossa Senhora. E quando nós nos reunimos para rezar o Santo Rosário, a gente oferece muitas rosas para Nossa Senhora. E pode confiar, pode confiar sim em Nossa Senhora. Ela vai levar o seu pedido até seu filho Jesus e você vai conseguir. Não se desespere, tenha paciência, que aquilo que você pede, Deus tem reservado para você. Tá bom? E olha, eu quero que você participe com a gente. Participe mesmo. Como que faz para você participar? site da Rede Vida, entra lá na internet, www.redevida.com.br e ali você vai entrar naquela figurinha que tem o Rosário da Vida. Clica ali, se inscreve para ser membro da família Rede Vida. Ou então você manda um e-mail para a gente, fala, eu quero ser membro da família Rede Vida. O e-mail é rosariodavida.com.br. Ou então você liga, 0 operadora 112202, 8432, tá bom? Mas deixa para ligar depois do terço, para você rezar comigo, tá bom? Tá certo? E olha, todos os dias, todos os dias a gente reza com você que é membro da família Rede Vida. E quero que você participe da família Rede Vida. Quero que mesmo que você participe. A família Rede Vida é que faz essa TV acontecer na sua casa. E todos os dias eu escolho aqui nomes e intenções que foram enviadas para a gente. Está chegando um monte de intenção, eu escolho duas aqui, olha que interessante. Quero rezar hoje pela Maria Luzia Santos Araújo, de São José dos Pinhais, no Paraná, pedindo por saúde. E quero rezar pelo Hélio Yostui, de São José do Rio Preto, São Paulo, pedindo por saúde. Mas eu quero rezar também hoje, quero rezar de uma forma especial, pela Ângela de Belo Horizonte. Deus abençoe, pedindo por saúde. Quero mandar um abraço também para Ponte Nova, em Minas Gerais, que está rezando e acompanhando a gente aqui todos os dias. E você, nesse momento, com o seu coração, junto do coração de Deus, coloque a sua intenção, peça, reze nesse momento. E, lembre-se, não se conhece ninguém que tenha pedido a Nossa Senhora e não tenha sido atendido. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós rezamos e contemplamos os mistérios dolorosos. A dor, que não é só pela dor. Dor que nos leva à ressurreição. O primeiro mistério doloroso que nós vamos rezar hoje é a agonia mortal de Jesus morto das Oliveiras. E eu vou rezar esse mistério com a Nerli Miranda da Silva de Sorocaba. Boa tarde, Nerli. Boa tarde, Padre Jorei. Tudo bem, Nerli, com você? Graças a Deus. Seja bem-vindo em nossa casa. Obrigado, obrigado. E seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Estou muito feliz de rezar com você, viu, Nerli? Obrigada. Nerli, eu quero que você coloque as suas intenções, as intenções para a gente rezar junto com você e sua família. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus esse dia maravilhoso do Senhor estar na nossa casa todos os dias. Ele é a minha família maravilhosa. Que bom. Quero pedir a Deus a saúde para toda a minha família e para todos vocês da Rede Vida. Que bom. Para todos os ouvintes, para todos que estão assistindo a nós. Que bom. Que bom. Muito bom. Vamos rezar, então, com muita fé, Nerli. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado Nerli Deus abençoe você, sua família Amém Amém, obrigado Deus abençoe No segundo mistério da dor nós contemplamos a flagelação de Jesus atado na coluna, ele é flagelado e carrega sobre si os nossos pecados e eu vou rezar agora esse mistério com a Eulália Calça de São José do Rio Preto, São Paulo Boa tarde Eulália Oi Eulália Boa tarde, tudo bem Eulália? Boa tarde Boa tarde, muito obrigado seja bem-vinda, viu? Estou muito feliz de estar rezando com você, viu Eulália? Eu também, padre Estou muito feliz Que bom, quero que você coloque agora Eulália as suas intenções, os nomes para a gente rezar junto com você É, para todos meus irmãos, minhas irmãs meus cunhados, cunhadas, sobrinhadas afilhadas por todos os parentes e por todos os padres missionários redentoristas Vamos rezar então Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ô Eulália, Deus abençoe muito você Muito obrigado, viu bem? Deus abençoe Tá? De nada, Pai Não tá, Pai Desculpa que eu chorei Não, tá emocionada, não tem problema É muito bonito isso, tá bom? Deus abençoe Tá, Eulália Tá Tava emocionada, tá vendo, Eulália E no terceiro mistério a gente vai contemplar agora A coroação de espinhos Jesus é coroado de espinhos Como uma zombaria Não aceitavam Jesus como rei E eu me pergunto Será que nós aceitamos Jesus como rei da nossa vida? Eu vou rezar esse terceiro mistério Com a Madalena de Abreu Ribeiro De São Paulo Ô Madalena, boa tarde Boa tarde, Pai Eu tô te ouvindo muito mal Tá ouvindo mal, Madalena? Tô Então vou falar mais alto, melhorou? Com a gentileza, Pai Deus abençoe, Madalena Ai, seu padre Eu tô tão feliz Eu ganhei o presente de Deus Ô, eu que tô feliz, Madalena De rezar com você Que bom Ô, Madalena Fala agora as intenções Pra gente rezar junto com você, Madalena Padre, em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Por eu ter acordado hoje Isso Em segundo lugar Pela cura do câncer do meu marido Graças a Deus E também eu quero Que dê saúde e vida Pra todos meus filhos Meus netos Meus vinetos Isso Principalmente pra minha filha Que dedicou a vida dela toda Em prol da cura minha E do meu marido Tá vendo? Que bonito Que bonito E quero também, Padre Se for possível Sim Dedicar pra uma pessoa Que tá muito doente Claro Que é uma amiga do coração Isso Dona Darcy Jesus Mazola E toda a sua família E também pra toda a família Da rede de vida Obrigado Obrigado Eu peço de coração Que vocês sejam muito felizes Eu amo o Senhor de paixão Amém Eu não tenho um terço Amém Obrigado Bem Vamos rezar então Com muita fé Vamos, Padre Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tendação Mas livrai-nos, Senhor De todo mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto De vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogo por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto De vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogo por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto De vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Jesus roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Amém, amém, obrigado Madalena, Deus abençoe você, viu, sua família, viu No quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa do Calvário, Jesus subindo o Calvário com a cruz às costas Eu vou rezar agora esse quarto mistério com a Odete Fátima Fischer, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Boa tarde, Odete Boa tarde, Padre Juarez, sua benção Deus abençoe, Odete, eu estou muito feliz de estar rezando com você, Odete Eu que estou feliz, meu filho te adora, foi ele que entrou na Rede Vida Ah, obrigado, bem obrigado Tiago, uma benção para ele que ele está aqui assistindo O Tiago? É Ô Tiago, Deus abençoe, viu, Tiago? Viu? Ah, isso Olha Ah, isso mesmo, Tiago Odete Sim Coloca para a gente as intenções para a gente rezar junto com você Olha, as minhas intenções para mim é em relação às nossas vidas Tá Ah, que Deus nos abençoe, amém, o Tiago e o Diego Fischer Isso E a todos vocês aí da Rede Vida Isso mesmo, Odete, vamos rezar então E para a família a Rede Vida, né? Isso mesmo, para a família a Rede Vida E para a turma, eu sou catequista Ah, catequista, que beleza E da igreja São José Operário Que beleza E para todos os coroinhas de espadas de lá então Que beleza, vamos rezar junto então Pai nosso Isso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas E assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis a cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Odete. Deus abençoe você. Um abraço. Deus abençoe vocês também. Obrigada. Um abraço para o Tiago aí, viu? Deus abençoe. Obrigada, amém. Ele está indo para a escola agora. Ele quer rezar o texto e está indo para a escola. Está mandando beijo. E beijo, ele pediu. No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Nesse momento, nós vamos rezar, nós contemplamos esse mistério e vamos rezar com a Rita de Maze Médici, de São Paulo. Boa tarde, Rita. Boa tarde, padre. Tudo bem, Rita. Oi, padre Joarim. Deus abençoe. Eu estou muito feliz. Eu peço a sua bênção. Eu amo muito o senhor. O senhor, para mim, é o padre do sorriso e da alegria. Obrigado, dona Rita. Obrigado. Obrigado. Olha, eu estou muito feliz de estar rezando com a senhora, viu? Está bom. Bom, conta para a gente as intenções para a gente rezar junto com a senhora, bem. Então, as minhas intenções são pelos meus irmãos, Tereza, que precisa de oração, Tereza Russo. Tomás, que está com aquela osteoporose no joelho, no fêmur, tudo não está muito bom. E Cristina, para modificar um pouquinho o gênio dela. Também eu peço pela minha sobrinha, Maria Rita Ribas, que é muito importante, muito... E pelos meus dois sobrinhos, que é filho dela, que foi o marido e o filho que são falecidos. Que é Felipe e Herculano Ribas. Vamos rezar, então. Também quero pedir pelas minhas filhas, que eu amo, Regina e Ana Lúcia. Isso. E pela alma do meu filho Lucas, padre, e do meu... de Mateus, que estão no céu. Lucas vai fazer cinco anos que faleceu e eu tenho muita tristeza, mas... Eu imagino. Tudo bem. Então vamos colocar, sabe, essa nossa... Isso, e quero agradecer pela Duda e Cláudio também, meu sobrinho, que precisa muito. Agradecer a Rede Vida, a família João Monteiro de Barro e ao João Múltiplo. Eu dou um múltiplo, isso mesmo. E para o senhor, padre, você honesta. Obrigado, Rita. Porque para mim, o senhor é o padre do sorriso e da alegria. Obrigado. Eu amo muito o senhor, viu? Amém. Vamos rezar, então, com fé, Dona Rita. Pai nosso que estás no céu. É, porque eu assisti o senhor lá no Chalita. Isso. Papo aberto. Papo aberto. É verdade. O senhor é muito alegre. Que o senhor continue assim, que o senhor reze pela gente. Amém. Amo muito da sua oração. Então vamos rezar, Dona Rita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos, amém. Isso, Dona Rita, vamos coroar Nossa Senhora agora, rezando assim, olha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus bendito, fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a todos vocês. Rezar o Santo Terço, um abraço para Dona Rita, uma simpatia, né, Dona Rita? Olha, todos esses textos que nós estamos rezando aqui todos os dias, estão no site da Rede Vida. Você pode entrar lá, assistir e rezar de novo com a gente, tá bom? Mas eu convido você a estar junto ao site da Rede Vida, esqueci de falar, www.redevida.com.br. Mas eu quero você, todos os dias, aqui, ao meio-dia, ao meio-dia, essa hora tão sagrada e bonita, rezando o Santo Terço, colocando a nossa intenção, colocando a nossa fé e a confiança em Deus, que vai nos ajudar e vai nos trazer a vitória. Segunda-feira a gente tá de volta, hein? Segunda-feira aqui, meio-dia. Deus abençoe. Até segunda. E siga em frente com Jesus, e Ele crescerá em ti. E siga em frente com Jesus, e Ele crescerá em ti. Sona Herólica. Sona Herólica. Deus abençoe.